Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Isabel, sou artesã, sou gaúcha. O vídeo de hoje é para mostrar mais um tapete pronto. Esse tapete é um modelo simples, ele é fácil de fazer. Eu fiz nas cores cru, salmão e marrom. Fiz um bico de acabamento simples, a medida dele ficou 70 de comprimento por 45 de largura. Eu achei que ficou lindo, ficou bonito, ele é fácil de fazer, não é difícil. Tem vários vídeos ensinando aí na internet. Eu queria fazer o parzinho, mas o marrom que eu tinha acabou, era só, era um resto, né? Porque eu tô eliminando todas as sobras que eu tenho, eu não tô comprando barbante no momento, eu quero eliminar porque eu tenho muita sobra. Então, eu vou começar a utilizar todas as sobras que eu tenho. E se der para fazer pares, eu vou fazer, se não, vou fazer um só. Esse aí só deu esse daí, não vai dar para fazer outro. Eu achei que ficou bonito, eu queria ter feito um bico melhor, mas aí como o marrom tinha acabado, aí eu tive que fazer esse bico aí que era mais simples. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, é mais um vídeo para o canal, né? As minhas redes sociais, quem quiser me seguir lá no Instagram, o meu Instagram é isabel__trombini, sejam todos bem-vindos, quem quiser me seguir lá. Deixe um comentário abaixo, deixe um joinha para mim, para me ajudar. E muito obrigado a todos que estão chegando no meu canal, já somos mais de 1.500 inscritos, eu agradeço por cada um que tá aí. E quem assistiu até o final, o meu muito obrigado. E até uma próxima, se Deus quiser.